E aí, beleza? Eu sou o Dostelipe, seja bem-vindo também no canal. Hoje nós estamos de volta com resenhas de perfumes, que eu estava um pouco distanciada. Hoje eu vou falar dos perfumes mais fortes e intensos da minha coleção, um dos meus favoritos também no quesito de perfumes originais e únicos, que é este bonito aqui, You Do, de Spare Lauda. Esse perfume entrou na minha coleção no fim do ano passado, porque eu tenho hábito de comprar muitos perfumes em função de notas específicas. E uma das minhas notas favoritas para comprar perfumes, por curiosidade, é a Coca-Cola. Notas de Coca-Cola me deixam muito curioso, porque é uma coisa que eu consumo muito e gosto muito. E aí, quando eu vejo um perfume de notas de Coca-Cola, eu fico curioso sobre qual aspecto que ele vai trazer. E por causa dessa questão da Coca-Cola, eu comprei You Do. You Do é um perfume único e incrível. Eu gosto muito. Sim, ele tem cheiro de Coca-Cola. Não é o cheiro literal da Coca-Cola, como você cheira no pó, mas é uma experiência bem próxima. E ele traz uma experiência muito legal. Eu não consigo, eu não resisto a tirar esse perfume. Porque ele traz uma experiência muito legal, que é aquela... Quem tem hábito de tomar Coca-Cola de vidro, aquela Coca-Cola que a gente tomava nos anos 2000, que você comprava no bar, que vinha numa garrafinha, ela chama muito gás. E esse perfume remete àquela sensação de beber um líquido com muito gás. Você sente ele e dá a sensação na garganta que a gente sentia quando bebia uma Coca-Cola com muito gás. É muito interessante porque dá uma sensação que a mim remete à minha infância. Remete a essa coisa de tomar Coca-Cola no bar com a minha vó, sabe? E me faz lembrar muito das três da Coca-Cola. E isso pra mim é único. Eu errei no outro vídeo, quando eu estava falando que eu já estava fazendo a rede desse perfume. É porque na minha cabeça, por causa da lavanda, por causa da abertura com novas cítricas, eu sempre penso nesse perfume como um chifre. Mas na realidade ele não é um chifre. Ele é um oriental especiado, ambarado. O que isso quer dizer? Ele é um oriental, ou seja, ele é um perfume que está a base de madeiras e especiarias. Ele é um perfume especiado porque ele vai estar muito focado em cravo, em canela. Ele tem muitas especiarias em toda a sua estrutura do ministro ao fim. E ambarado porque ele tem uma nota de ambar muito forte presente no fundo. Dando um panorama geral no perfume, tanto o cheiro dele agora como a experiência total de uso dele, o que a gente tem é um perfume com muitos aldeídeos. Quando você passa ele em você, você sente os aldeídeos bombando, aquele cheiro aberto, um pouco ardido. Na saída a gente sente muita laranja, muita, muita... Uma sensação que parece vestiver, mas eu não entendo que seja vestiver. Mas dá uma remetente a essa coisa ardida. Depois no corpo você tem muito hilangue, tem cássia. E o ambar bombando do ministro ao fim, você sente as especiarias. Dá pra você sentir uma pimentinha, mas que na verdade não é pimenta. Mas dá aquela sensação ardida da pimenta. É um perfume muito interessante que eu gosto muito. Em termos de cano de olfativa, a gente começa com muitos aldeídeos, laranjas e um pouco de especiarias. Dá uma abertura bem ardida, bem forte. Depois a gente passa num corpo muito formado. Turilangue, cássias, rosas vermelhas e o que pra mim parece cravo da Índia. Tem um cheirinho, é... como se fosse cravo... Um, você vai comer um mingau sem mastiga, ele dá aquele cheirinho do cravo da Índia dentro da boca. E por fim, no fundo, a gente tem um fundo que tem muito um bar. Um pouco de baunilha, eu sinto aquela baunilha mais medicamentosa. Muito almíscara, uma das características de corpo quadro de ser oriental. E... Um patchouli. Acho que eu esqueci. Mas é um presente. O patchouli é que me deu essa sensação de ser meio chuprado. É muito gostoso. Eu gosto muito desse perfume e acho que vale concluir, dar uma charadinha nele pra ele se você gosta. É um perfume de muita personalidade, é um perfumão de tudo alto. Que foi lançado em 1953, então ele carrega esse espírito da época, esse espírito de perfume sorvente e cientista. É um perfume forte. E ele é um perfume que pra mim, ele parece puro. Diferente de perfumes da época, diferente de perfumes com o tempo ozono, que viveu e que foram sendo reformulados e alterados. Esse aqui, parece que não sofreu muitas alterações. Parece que ele ficou guardado. Até o aspecto dele dá essa sensação. O design da... O prático é suavemente retrô. Não sei se vocês conseguem ver com definição, mas dá pra ver. Ele é suavemente retrô a cor do líquido. É muito interessante porque remete a cor do líquido da Coca-Cola. E eu não acredito que isso tenha sido por acaso. Até a silhueta dá uma sensação de que remete a Coca-Cola. E ele parece pra mim como se fosse uma relíquia. Algo que ficou guardado no lugarzinho, esperando o que eu comprei. Mas que na verdade me liga um tempo anterior. Por isso, ele não é um perfume muito moderno. A gente não pode dizer que ele está falando de todas essas experiências. Porque ele está falando de uma experiência mega moderna. Mas é uma experiência que vale muito a pena. Eu gosto muito. Agora, sem muita informação, vamos para a nossa análise em 5 critérios da fragrância. Pra que caso você queira um blige no perfume, você não tenha nenhuma surpresa. E você já sabe o que você vai encomendar. A gente, lembrando sempre que aqui no canal, a gente faz uma análise com 5 critérios básicos. Baseado na qualidade do aroma, na projeção, na fixação, na identidade, na originalidade do perfume. E se ele serve como um perfume de identidade. Esses 5 fatores vão ser ajudados a você saber se esse perfume é FFC e se vale a pena você comprar. Falando em termos de claridade do produto. É um produto com uma claridade, um aroma com uma verdadeira de maneira incrível. Eu gosto muito de cheiro. Eu acho que não é um cheiro pra todo mundo. Não é um cheiro que todo mundo vai gostar. É um aroma que é muito complexo. E ele muda muito o tempo. Acho que essa experiência da Coca-Cola, do gás, do gosto, da folha e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, ela é uma experiência muito positiva e que aumenta muito a qualidade e fala muito de qualidade pra esse produto. Acredito que é um perfume que foi muito planejado, cansado e que parece mesmo uma relíquia. Parece uma coisa valiosa. A qualidade do aroma remete a isso. Mas a gente tem que pensar que nem todo mundo tá puxando um perfume que vai se virar uma complexidade e intensidade. Então é um perfume muito bom, mas pra quem gosta vai ser um divisor. Tem gente que vai amar, tem gente que vai odiar. O que significa que se você der um blind dele vai ser uma pessoa muito convencionadora, que eu venho. Tem que ter um blind desse perfume é uma ideia corajosa, porque você não sabe muito o que vai encontrar. É um perfume que pode ser odiado com facilidade, pode ser idolatrado com facilidade. Então, fica certo a isso. E dá uma procurada. Eu não sei se é fácil de achar ele no Brasil em lojas, mas deve ser a Esterwilder. Você deve comprar um shopping de lojas maiores, de um decorrado maiores. Enfim, procura um pouco, chega antes desse momento que tem, pra depois você tentar comprar ele. Eu acho que vale a pena poder assim. Falando em termos de fixação, a fixação dele é muito boa. E eu, na verdade, nunca consegui desbotar a fixação dele pra trazer pra vocês um número de horas de pintura. Eu passo ele um dia e, às vezes, no outro dia, eu acordo de manhã com a sensação dele na pele. Ele não é um perfume que fica muito intenso, todo o tempo. Ele é um perfume que ele vai sim diminuindo, vai diminuindo a projeção, a sensação acelada, ele vai diminuindo. E, depois, ele fica com uma sensaçãozinha engraçada. Ela mostra que o baque é muito velhoso, um cheirinho resinoso. É muito interessante. Mas eu nunca consegui. Eu nunca fiquei tanto tempo de você tomar banho pra dizer pra você que eu desbotei a fixação do perfil. Em termos de projeção, ele é um perfume que projeta bastante nas primeiras horas. Nas primeiras quatro horas dele, ele táxi explodiu no seu redor. É difícil você usar um perfume de se pegar um táxi, por exemplo, você vai se focando com o praxista do início ao fim. Então, é um pouquinho mais pra ser um passeio. Vou dar um tempo, vou sair, vou dar uma passeada. E aí, depois, eu vou fechar pra não se focar as pessoas. Depois dessas quatro, cinco horas, ele dá a projeção diminui de tamanho. E dá pra algum problema de um metro, um metro e meio. Depois, por meio metro. E depois, tipo, umas oito horas, ela fica rente à pele. Mas ele fica um rente à pele, talvez, não tão rente à pele assim, na área do abraço. Falando de originalidade, eu não sei te dizer pra vocês, quando ele foi lançado, ele era tão original assim. Hoje, ele é originalíssimo, único. Nunca achei nada nem próximo disso. Ele é como se fosse um ponto ou nada, assim. Não tem tendência, não tem nada que te traga um perfume próximo dele. Ele é muito, muito novo. Então, ele é muito original assim. Acredito que essa originalidade é uma originalidade construída com o tempo. Porque foi lançado em 53, passaram muito tempo, as motos passaram, os aldeídos saíram. Essa ideia de perfume de protocolo, ela talvez tenha caído um pouco no júri. Então, todas essas reformulações desse produto permanecendo, faz com que ele seja um perfume de mim. Serve pra ser perfume de identidade? Não. Não vou dizer pra vocês que ele não serve. Ele serve pra ser perfume de identidade. Mas pra ser perfume de identidade, você tem que ter personalidade. Porque esse perfume é facilmente carregado. Ele te carrega com muita facilidade e você deixa de ser você pra ser a pessoa do perfume forte. Então, se você faz algo de investimento, tem que ter uma personalidade que seja grande o suficiente. Que se manifeste o suficiente. Tem que estar disposto a aparecer tanto assim. E que eu acho que não é porque as pessoas querem muito. Às vezes as pessoas querem aparecer mais lentamente. Porque são perfumes que aparecem muito, que estão muito, que gritam muito, coloram. Então, pra você usar ele, ele não vai ser um perfume de identidade pra usar durante o dia. Pra usar durante o dia, se você vai tomar uma roupa em casa só e dar uma bocada de espalhar. Pra ver se você não se sufoca, não se sufoca as pessoas. Ele no calor, a experiência dele não é tão agradável. Porque no frio, no frio, a experiência dele é incrível. Que o protocolo aparece, que o golpe é no calor, a experiência da Coca-Cola ardida, ela vai mais rápido embora. E aí você fica mais com essas especialidades com a madeira. Enfim, eu acho que isso é um perfume de identidade. Porque eu daria, se eu fosse o único que eu tivesse, eu teria esse cheiro só e esse cheiro pra mim. Mas eu acho que é um perfume que eu tenho que ter uma personalidade para um elefante. E que esteja disposto a entrar e ser percebido pelas pessoas. E ser amado e odiado. E as pessoas maiores, tem gente que quando você entrar, vai falar que eu tenho certeza daquela pessoa cheirosa. Tem gente que quando você entrar, vai falar que meu Deus, já é minha R&D. E vai tapar o nariz pra você e vai te irrescassar um pouco. Porque ele é muito chamativo e ele sabe. E tem gente que chama muita atenção. Às vezes chama atenção pra bem, às vezes chama atenção pra mal. As pessoas não vão fazer dúvidas de valor. Então, é o que eu consegui em termos. Tá? Vamos pensando assim que é melhor. Vou fazer uma sugestão que eu normalmente não vou fazer nesse canal. Porque eu sou meio contra ele. Mas, acho que esse é um perfume pra você testar com o decan. O que eu quero dizer com isso? Vale a pena você procurar alguém que venda. Ou procurar uma amiga seu. Pegar um casquinho menor. Eu tenho até um casquinho que dá o seguinte como tec. Por exemplo, o decan. Esse é um decan da Eudora. Ele é um decan sem spray, tá vendo? Ele tem palitinho aqui. E aí vocês podem passar na pele. Esse é o que eu tenho. Obviamente, na Estrelauder, eles não vão vender. Como eu vendei na Eudora, casquinhos de teste. Pra quem é o decan, se você comprar com sua revendedora, se você comprar com sua revendedora. Se você comprar, você está no site. Você vai comprar esse perfume aqui dentro. Na Eudora. Mas na Estrelauder, não. Então, a ideia é você procurar um vendedor de decan. Uma pessoa que esteja especializada em vender uma amostrinha. Que vai comprar um perfume aqui dentro. Você vai jogar um perfume aqui dentro. E depois vai te vender esse perfume. Ou você pedir emprestado pra uma amiga. Pega um perfume desse vazio e limpa. E joga o perfume aqui dentro pra provar. Por quê? Porque esse perfume tem muitas complexidades envolvidas. Você pode comprar esse perfume porque você ama. Mas como ele é um perfume, eu não deixo isso. E seu marido detestar. Seu esposo detestar. Seu pai detestar. Seu mãe detestar. Seu chefe detestar. E aí, você tem um perfume que você gosta. E que vai causar um conflito na pessoa próxima. E você vai acabar não podendo usar tanto. Você pode comprar um perfume desse tipo. Porque você comprou um dia free. Gostou muito. E aí você desprezou. Você não consegue usar ele no restante do ano. Então, é o tipo de perfume que vale a pena você ter um detanto. Usar e ir testando eles. E aproveitando a experiência. Pra depois você comprometer em ter um produto de esquina. Gosto muito. É um perfume que eu aprovo. E eu acho que, especialmente pra quem quer ter experiências únicas de perfume. Mas de que eu interesse só no perfume. Quem gosta de ter perfumes mais antigos. Com essa pegada mais antiga. Vale muito, 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 muito a pena. Se você assistiu esse vídeo até aqui. Você vai ter gostado da ideia deste moço. Eu te convido a se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Lança o sininho pra você saber receber notificações pelo nosso vídeo por aqui. Deixe seu curtir. Pra as pessoas do mundo saberem que eu estou fazendo vídeos. E poderiam provar esse conteúdo. E por fim. Pode me seguir. Me estanquear. Vamos matar. Fazer as coisas que as pessoas fazem nas redes sociais. Vai fazer minha rede social pra tudo aqui. Me procura por lá. E a gente se vê por aí. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.